Viva Santo Antônio, amigo e protetor, interceda por nós até Jesus. Viva Santo Antônio, amigo e protetor, interceda por nós até Jesus. Viva Santo Antônio, amigo e protetor, interceda por nós até Jesus. Viva Santo Antônio, amigo e protetor, interceda por nós até Jesus. Viva Santo Antônio, amigo e protetor, interceda por nós até Jesus.